Música Hoje o Neto entrou lá para levar as nossas denúncias, gente? Nesse, Neto? Levou as nossas denúncias? Isso! Vamos retirar o protocolo, agora é esperar que a Prefeitura exerça o seu papel. É isso, enquanto tem gente aí fazendo campanha, fazendo vínculo, nós estamos fazendo o que? Levando documentos e promovendo soluções, mano. Ah, não é isso? Isso, e agora estava ajudando um amigo também que estava tentando entrar na Câmara de Vereadores. Conseguiu entrar lá? Conseguiu. Abraço. É nóis. Cidadão, entende uma vez por todas, rapaz. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Resgate o seu poder de indignação. Faça a sua parte. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da fé, pela força da fé.